Para registrar o momento do pastor Jair, só aqui ó, a pessoa às vezes fala, bom dia para todos né, aqui estamos aqui na luta, às vezes a pessoa fala que o pastor não trabalha, o pastor não faz nada, o pastor só faz ganhar dinheiro das ovelhas, aqui ó, o pastor Jair colocando todo o piso, fez todo o embolso, fez todo o revestimento, fez tudo aí ó, pastor Campo, pastor Daniel, tudo aqui na luta, domingo, dia de chuva, aqui em simpo ao, e estamos aí na luta, ó é, ó é, glória a Deus, que te segue aí no YouTube, fala aí, depois de uma live dessa menina, do vídeo do trabalho desse na obra do Senhor, o YouTube de Dona e Ano, vai caber, vai ser dois, estamos juntos misturados, glória a Deus, aí tá rendo só, salvado seja Deus né, que a palavra do Senhor venha a ser falado em todos os lugares do mundo né, é só isso que queremos, é pregar o Evangelho, é falar de Jesus, porque ele nos transformou, e estamos aqui, trabalhando na obra de Deus, porque temos prazer em fazer isso, não apenas pra se mostrar, mas porque gostamos, louvado seja Deus, e é isso aí, vamos que vamos, o trabalho não para.